O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN. O Governo da Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à ASEAN.